E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vou falar uma palavra bem legal, então por isso eu peço que você fica até o final do vídeo pra você absorver toda a palavra, tá bom? Então pra começar, vocês viram que o tema do vídeo é como amar os seus inimigos. Primeiramente, a gente sabe que amar não é um sentimento, é uma decisão, é uma vontade. A gente escolhe amar todos os dias, porque, gente, vamos falar sério. Os nossos sentimentos são instáveis. Provavelmente você já acordou num dia pensando, nossa, esse dia vai ser maravilhoso. E pensou em um monte de coisa boa pra esse dia, e quando acabou você falou, cara, não tô me sentindo muito legal, sabe? Tipo, parece que tem alguma coisa que tá faltando. Ou se você já acordou no contrário, tipo, nossa, esse dia vai ser horrível, meu Deus, já não quero nem sair de casa. E quando acabou o dia você pensou, nossa, o dia até que foi bom, fiz coisas que foram legais. Por que isso acontece? Porque nossos sentimentos são instáveis. Então eles ficam sempre, ó, oscilando. E a segunda coisa importante que a gente precisa saber é que a palavra fala em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, é que o primeiro maior mandamento da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, amar com nossa força, com nossa alma, nosso coração e nosso entendimento. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então são mandamentos, ou seja, você não tem que pensar se você quer fazer, você tem que fazer, entendeu? É, não é condicional, você tem que fazer. Mas enfim, então entendendo que se você ama a Deus com tudo isso, e você sabe que você é amado a Deus com tudo isso, amar as pessoas vai ser consequência desse primeiro mandamento. Então se torna mais fácil quando você já tem esse primeiro mandamento. Então vamos aqui supor que você já tem esse primeiro mandamento, em nome de Jesus. Amém. O segundo, que vai ser amar o próximo, vai se tornar mais fácil pra você. E quando a gente fala sobre amar os nossos inimigos, amar pessoas que fizeram mal pra gente, não quer dizer que agora você vai andar de mãos dadas por aí com essa pessoa, vocês vão ser melhores amigos. Não é isso. Não necessariamente precisa ser isso. Mas é você entender que você precisa tirar do seu coração o ódio, o rancor e o desprezo que você tem por aquela pessoa. E colocar amor, mas isso não significa que agora vocês vão ser melhores amigos. É realmente você ressignificar a visão que você tem por aquela pessoa. Ainda que aquela pessoa seja ruim, você precisa amar aquela pessoa. Agora se você for igual a mim, que nunca fez algum inimigo na vida, fica aqui até o final pra você entender. Porque eu sempre achei a palavra inimigo muito forte. É claro que já houve pessoas que me magoaram, que fizeram algum mal pra mim. Mas eu nunca coloquei ela, tipo assim, num posto como se fosse inimigo da minha vida. Eu odeio aquela pessoa. Porém, o que eu quero falar com vocês é algo um pouquinho mais profundo. Se você, assim como eu, nunca fez um inimigo, mas já teve pessoas na sua vida que você não conseguia mais olhar na cara, que você não conseguia mais ouvir, tipo, a voz da pessoa te irritava. Tá com a pessoa e te deixava, assim, louca. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o primeiro passo pra você começar a odiar alguém. Você sabia que o desprezo é o primeiro passo pra você entrar num ciclo de ódio por uma pessoa? Quando você começa a alimentar sentimentos de desprezo, sentimentos de indiferença por outras pessoas, você baixa a sua guardinha de, poxa, agora eu preciso amar aquela pessoa. E você começa a se distanciar daquela pessoa. E eu quero deixar aqui bem claro que você nunca vai gostar de todas as pessoas no mundo. Porque as pessoas são diferentes de você e você é diferente daquelas pessoas. Vai haver coisas que vão dar conflito. Mas isso não impede você de amar todas as pessoas. Então, voltando, assim como eu nunca observei que eu tinha inimigos, eu comecei a observar que existiam pessoas na minha vida que me estressavam ao ponto de eu criar um desprezo por aquelas pessoas. Eu vou mandar falar, cara, não dá. Sai daqui. Mas, o que eu quero falar com vocês hoje é como você combater esse sentimento de desprezo. Porque se você alimenta esse desprezo, você vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, você vai gerar um ódio por aquela pessoa. E você vai ir totalmente contra o que a Bíblia fala pra você fazer. Então, eu quero falar aqui pra vocês como foi a minha experiência de quebrar o desprezo por pessoas na minha vida. Primeiramente, eu entendi esse conceito. Se eu quero amar alguém que eu não amo agora, eu preciso agir como se eu já amasse essa pessoa. Eu preciso ter comportamentos de como se eu já amasse essa pessoa. Ou seja, a pessoa que eu não gosto tá andando por aí. Eu vou dar bom dia, eu vou dar boa tarde, eu vou dar boa noite, eu vou perguntar se tá bem. Eu vou procurar oportunidades pra eu poder ajudar aquela pessoa. Pra eu poder, sabe, me disponibilizar pra estar com aquela pessoa. E eu não tô falando que você tem que começar a fabricar um sentimento falso por essa pessoa. Eu quero que você se coloque nesse lugar e se pergunte o seguinte. Se eu tivesse certeza que eu amasse essa pessoa, quais são as coisas que eu faria pra amar essa pessoa? Quando você responder isso, você vai lá e faz isso que você respondeu. Porque quando você age como se você já amasse essa pessoa, consequentemente você vai acabar amando essa pessoa. Você vai criar empatia com ela, você vai criar uma conexão com essa pessoa. E aí você vai parar de desprezar ela, parar de odiar ela. Então, primeiro passo que funciona, façam. E se pra você isso é muito absurdo e muito difícil, então começa a fazer isso com pessoas que você já sabe que você ama. Começa a se colocar nesse lugar de amar essas pessoas intencionalmente, sabendo que você tá amando. E aí você vai começar criando prática. Como eu sempre falo pra vocês, nenhuma virtude nasce do nada. Você precisa praticar ela, você precisa ter oportunidades pra praticar ela. Então começa praticando com pessoas que você já ama. Depois, vai e pratica com essas pessoas que você não gosta tanto. E você vai ver como isso vai mudar a sua visão sobre aquelas pessoas. Tá bom, gente? Então é isso que eu quero deixar pra vocês essa semana. Haja como se você já amasse essas pessoas. Haja como se você já tivesse um sentimento por essas pessoas. E a consequência disso é que você vai ter. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo grande, um abraço gigante. E até semana que vem. Um beijo grande, um beijo grande, um abraço gigante.